O maior segredo do Edujogos Edujogos é um canal muito famoso no YouTube de Roblox Mas por que será que o nome do canal é Edujogos? Será que o nome dele na vida real é Lucas, Diego, Eduardo? Ah, não sei! Mas por que o nome dele é Edujogos? Se ele só gravar... Porque no canal dele ele só gravou dos jogos Roblox e... Roblox e Geisha Life E não gravou mais nenhum jogo diferente Por que será? Qual é a sua teoria? Mas... Vocês acham que se perguntam Como que o canal ficou famoso? E por que tem um vídeo que parece que... Que ele é uma menina Que é um shorts, eu acho Shorts Ou vídeo que ele parece... Que ele parece... Uma voz de menina Bem assim, ó Fala pessoal Bem com você Mas era a voz antiga dele Mas agora... A voz dele Mas... Eu sei que vocês já estão cansados De ver esse vídeo aqui Embaixo Mas vamos ver Quantos inscritos que ele tem agora Agora... O total de... Um... Deixa eu ver se aqui não dá isso Não, já vi Mas eu não vou contar Vocês que adivinham Ué? Ué? Shhh Ué? Shhh Olha Mesma capa Mesma capa Mesma capa Mesma capa Ué? Shhh Acho que era esse O maior segredo Ah, era esse que eu tava vendo Agora vamos ver Esse Ah, esse que eu tava vendo Meu Deus Ahn Meu Deus, gente O Rio de Jogos postou dois vídeos igual E um teve mais views E o outro não Tá Esse Tem um noob atrás Esse de novo Foi copiado Nossa Outro Outro igual Por que tem esse cara que fala Ei? Tá Porque foi uma pizza Meu Deus, a menina vai Vai cair aí, ó Tá De cabeça pra baixo Aí, ó Ó Tá Vamos Expressionar o canal do Edo Jogo Ok Só tem shorts Mas eu quero ver os vídeos Nossa Quanto vídeo De vocês E agora Eu vou ir pros Pros vídeos Que parece Que ele é uma menina Eu acho Agora Ué Por que Ele fez um vídeo De Minecraft E você nem jogou Eu acho Tá Tá Deixa eu achar os vídeos Que ele parece Menina Coloque aí nos comentários Se vocês acharem um vídeo Que tem um monte de aplicativo Aí Que é o vídeo Aham Não, não Não é Não é Esse vídeo De Roblox Aí Cadê 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 O vídeo Cadê O vídeo Aqui Ó Ó Hoje eu vim aqui pra mim gravar mais vídeos Eu não sei Gente E pra mim falar Pra quando nós Podemos essa meta Do 145 mil Pessoal Parece uma voz de menina Gente Ó A voz de antes Agora a voz de agora É Ó Oxi Oi Oi Ah não Só tem música Nesse vídeo Ó Vamos ver Esse Se tem A voz E aí Pessoal Tudo bem Então A gente Pegar Mais E Mudou 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 Tenho certeza Que mudou Mudou Entrando em ser Amor dos inscritos Se a gente Entrando em ser Amor dos inscritos Que eu perguntei pra vocês Se vocês quiserem Porque apareceu um vídeo Aqui Do cão Aqui Ah Esqueci que eu sou Inscrito No canal Desse Mas Gente O Edujogos Já mostrou O rosto O rosto Dele pra vocês Porque eu nunca Vi ele mostrando Um vídeo Mostrando o rosto Ah Pera aí Deixa eu lembrar É Eu lembro Que um vídeo Ele mostrou O rosto Dele Não sei se você Viu esse vídeo Mas Eu vou ver Se eu consigo Deixar o vídeo Aí No primeiro link Se eu conseguir E se vocês Se vocês Foram Na descrição E não tiver Que eu não Conseguir Colocar o link Então Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sei a capa Qual que é Eu não sei o nome Dele Meu Deus Pera aí Eu vou pausar E já volto Com vocês Quando eu achar O vídeo Aí ó Gente Achei Essa é Uma foto Dele Nossa Tá embaçado Pera aí Deixa eu voltar Pra ver se melhor Vai tá aparecendo Aí na tela Pra vocês Aí ó Uma foto Dele Caraca Já fui No Mc Donald Não sei se é Mc Donald Ou Shopping Deixa eu pular Pra dar uma foto Três fotos Eu vou ter que mostrar Mais uma Mais uma Mais uma Ó Decoa nesse rosto Decoa Por favor Ele é muito legal Porque ele tem ralo Sabe aquele cara Que sempre responde Nos vídeos Dos jogos Você sabe né Quem que é Sabe aquele cara lá Que tava dirigindo Aquele taxi Em um vídeo Quem que tava dirigindo Os taxis Em um vídeo dele Era do Zé Felipe Eu acho Pesquisei aí É dos jogos Fingindo o Zé Felipe Dizinho no meu carro Então Pesquisar E ver se aparece Isso E ver se não tem um táxi E alguém Dentro do táxi Mas quem que tava Dentro do táxi E por que essa pessoa Sempre responde Ele Se ninguém Nunca respondeu Mas quem é Sou eu Que respondo Ele Eu que tava Dentro do táxi Voltando Nunca falei de bola Eu que tava Deixa eu pausar aqui Por que apareceu um vídeo Da Jura do Maniquí Ó Gente Então pode Apeitar Me aí ó Mas Ó Vem aqui Vem aqui Não Vem aqui Oi gente Eu contei a verdade Que Eu que Que tava Não Eu atendo aquele táxi Lá em um vídeo Você não fez isso Tá gravando? Tô Oi gente Se inscreve lá No meu canal Volta aqui Volta aqui Vale Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sou uma brincadeira Mas eu acho Que essa é a teoria Que eu contei nesse vídeo Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau